5 maçãs grandes ou 6 pequenas, 2 ovos inteiros, despeja numa tigela, adiciona uma colher e meia de manteiga e uma xícara de açúcar. Bate até a massa ficar bem homogênea e igual a da próxima foto. Depois disso, você adiciona uma xícara e meia de farinha de trigo e continua batendo até a massa ficar bem homogênea. Quando ela ficar homogênea, você adiciona uma colher de sopa de fermento em pó. Em paralelo, corta as maçãs e unta uma assadeira com manteiga, canela e farinha. Acomoda as maçãs, despeja aquele creme por cima e faz mais uma camada de maçãs cortadas. Você pode polvilhar essas maçãs com açúcar e canela por cima para dar aquele gostinho doce no seu bolo, na sua torta. Enquanto isso, você deixa o forno aquecendo a 180 graus, o forno pré-aquecido e coloca o teu bolo por aproximadamente 30 minutos, 40 minutos. Aí, depois disso, aqui ainda estamos polvilhando, ele vai ficar nessa textura aí deliciosa, bem fofinho, bem gostoso mesmo e bem molhadinho. Aí, você corta, deixa esfriar, corta. Olha a textura, que delícia. Vocês vão ver aí. Olha, olha esse bolo bem molhadinho, bem cremoso, bem gostoso mesmo. E é isso, espero que vocês façam. E é isso, espero que vocês façam.